Sabe aquelas mina cachorra, pirronha, sapeca Então pode trazer elas que o LD dá um trato Põe no pelo e goza nela, então cancela As moça de família acerta que minha meta na favela É só pegar a mina perversa Ela só pensa em fuder a novinha Só vive lá no Martins, safadinha É coro do LD, é bandida É de piroca de quatro, é de piroca de frente Eu gozo na preliminar, é gostoso ou é foda da gente É de piroca de quatro, é de piroca de frente Eu gozo na preliminar, é gostoso ou é foda da gente Rala pro cem, rala pro cem, rala pro cê, tá no chê, tá no chão Com o LD lá do Martins, é Pau na chota dela, pau na chota dela e se bota aqui no Martins Pau na chota dela e se bota aqui no Martins É, pau na chota dela Sabe aquelas mina cachorra, piranha, sapeca Então pode trazer elas que o LD dá um trato Põe no pelo e goza nela, então cancela As moça de família acerta que minha meta na favela É só pegar a mina perversa Ela só pensa em fuder, a novinha Só vive lá no Martins, safadinha É coro do LD, é bandida É de piroca de quatro, é de piroca de frente Eu gozo na preliminar, é gostoso ou é foda da gente É de piroca de quatro, é de piroca de frente Eu gozo na preliminar, é gostoso ou é foda da gente Com o LD lá do Martins É, pau na chota dela Pau na chota dela e se bota aqui no Martins Pau na chota dela e se bota aqui no Martins É, pau na chota dela Pau na chota dela